louco, você grava? já vai gravar? já gravando vou mostrar como tirar o som de um teclado baiano entendeu? só assim não vai pra ele gravar aqui cara tá pegando meu? você? nunca que ele tá pegando meu você não, não, para esse negócio pode jogar direito pode ficar de frente nós dois mais well não 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 A CIDADE NO BRASIL